O assunto virou manchete em praticamente todo mundo. Quem é afinal a jovem brasileira que afirma que o jogador Neymar a estuprou? Chegou o momento de tirar as dúvidas e de mostrar a história que ela tem para contar. Qual é o seu nome completo? Nájila Trindade Mendes de Souza. E quem é a Nájila Trindade Mendes de Souza? Uma pessoa comum, que trabalha, estuda, sou modelo, estudante de design de interiores, que gosta de esporte, que treina, dança, sou filha, mãe, pessoa comum. Vamos começar com duas perguntas essenciais. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você reafirma que foi vítima de estupro? Fui. Mas por que então o seu primeiro advogado disse que você relatou a ele ter sido vítima de uma agressão, não de um estupro? Primeiro que ele não estava acreditando totalmente em mim. E eu senti preconceito da parte dele. Porque ele disse para mim que você vai ter que cortar a unha, a gente vai ter que levar isso para frente. Mas você, então, o que deu a entender que é, você foi estuprada, você não foi estuprada, você deu porque você quis, você fez porque você quis. Então eu não vou, eu vou isentar essa parte, eu não vou colocar essa parte, vou falar agressão porque eu tenho as provas, você me mostrou as provas da agressão que foram as fotografias. E eu acho que ele só acreditou em mim porque ele viu a foto que o próprio Neymar mandou para mim. Minha foto machucada. Como é que você conheceu o Neymar, Nájula? Através de uma rede social. Qual foi a rede social? Instagram. Como é que foram as conversas? Como é que você as escreve? Normal. Eu mandei uma imagem para ele, não era foto nude meu, era um texto. E ele respondeu e a gente começou a trocar mensagens. E depois de um tempo ele pediu o meu WhatsApp e eu passei. O próprio Neymar divulgou alguns trechos onde aparecem conversas de cunho sexual. Quando é que essas conversas começaram? Naquele momento. Do WhatsApp. E você tinha ciência de que uma relação sexual poderia acontecer? Sim, era o meu intuito, era esse. Era o seu intuito? O meu intuito era ter uma relação sexual com ele. Desde quando você passou a pensar dessa forma? Quando eu comecei a falar com ele. Em que situação você viajou para Paris para encontrar o Neymar? Quem pagou a passagem? Ele. Ele pagou. E as suas despesas, quem pagou? Ele do hotel. Isso ficou claro desde o início? Não, a gente conversou, eu conversei com ele como uma pessoa comum. Eu queria, era um intuito sexual, era um desejo meu. Acho que ficou até claro para ele isso. E ele perguntou quando eu poderia ir e eu disse, no momento eu não posso, questões financeiras, eu não podia ir. E também a questão da minha agenda, do meu trabalho, enfim. E daí ele me sugeriu, tá, mas eu posso resolver isso. E aí eu fui com a passagem. E aí eu fui com a passagem. Você levou o dinheiro seu também? Levei. Ou seja, você viajou para Paris com que expectativa, Naveira? De ficar com ele, de encontrar com ele. E realizar um desejo meu. Isso incluiu uma possível relação sexual? Obviamente. Você pensava nisso? Sim. Estava preparada para isso? Estava. Era algo já com sentido, consensual entre vocês? Era. Quando você chega a Paris, o que acontece? Eu vou para o hotel, ele me manda mensagem falando que ia para uma festa e que ia passar lá antes para me dar um beijo, para me cumprimentar antes de ir nessa festa. E a partir disso, o que acontece? Eu tinha um desejo de ficar com o Neymar. E quando eu chego lá, estava tudo bem, estava tudo legal as mensagens. Uhul, eu ia conseguir, entendeu? Só que quando eu cheguei lá, ele estava agressivo, totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens. Até aí, tudo bem. Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, eu falei, ok, vou tentar manejar aqui. E a gente começou a trocar carícias, começou a ficar, a se beijar. E daí, ele me despiu. Até então, foi tudo consensual? Foi. Até aí, tudo bem. Sim. Só que depois, ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, estava tudo certo. Só que depois, começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você falou isso de forma clara? Falei. Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Qual foi a resposta dele? Ele não respondeu nada. E aí, a gente continuou. E ele me virou. Cometeu o ato. E eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda. Violentamente. E depois, eu girei. Foi tudo muito rápido. Questão de segundos. E me retirei. Foi isso que aconteceu. Você está totalmente convencida que conseguiu mostrar a ele que você não queria, não desejava mais uma relação sexual? Eu falei, eu falei, para, para. Não, para. Eu falei. E ele nunca disse nada a você? Ele não se comunicava muito. Ele só agia. Ou seja, você estava preparada para uma relação sexual com o sensual? Estava. E quando é que essa relação sexual com o sensual se transformou, na sua visão, em um ato de estupro? A partir do momento que ele se tornou agressivo, a partir do momento que eu perguntei para ele se ele tinha levado o preservativo que eu não tinha, ele falou que não. E eu falei para ele, então, não podemos. Então, só vamos trocar cariça, vamos continuar aqui. E ele concordou com o silêncio, eu entendi com concordância. E quando ele me virou, ele já foi cometendo o ato. Então, assim, ele não entrou em um acordo comigo, não, eu não trouxe, mas eu estou afim, eu quero. Não, ele ficou calado. Então, para mim, ele tinha entendido que não poderíamos ir além daquilo do que já estávamos fazendo. Ele te obrigou a manter a relação sexual? A partir do momento que ele me segurou violentamente, me batendo, ele estava me obrigando a ficar ali naquele lugar. Sem uso de preservativo? Sem uso de preservativo. Foi assim que aconteceu a relação sexual? Foi assim que aconteceu. Depois, quando eu saí da cama, quando eu me levantei e fui para o banheiro, eu fiquei, não acreditei, foi tipo uma decepção. E eu fiquei estarecida, então, assim, eu não consegui falar nada para ele. Não consegui xingar, não consegui chorar, não consegui falar nada. Eu só fiquei em estado de choque, assim. E depois ele levantou, foi para o banheiro e, quando ele entrou para uma porta, eu saí para outra. Você manteve várias mensagens com o Neymar, mesmo depois desse acontecimento, dia 15? Manteve. Por que você continuou conversando com alguém que a estuprou? Porque, primeiro, eu tive que assimilar tudo. Todo acontecimento. E quando ele saiu do quarto e eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo e como ele foi estúpido, como ele foi ruim, como ele me violou e me violentou, eu quis fazer justiça. Porque eu não acho que só porque eu estava afim de ficar com ele, ele tinha o direito de fazer aquilo comigo. Então, no primeiro momento, eu não consegui reagir devido aos traumas. E depois, eu sabia que se eu não falasse com ele normalmente, fingindo que eu não tinha entendido o que aconteceu, ele não iria mais falar comigo. Eu não teria como provar o que ele fez comigo. O pai do Neymar relata que sofreu uma tentativa de extorsão. Da minha parte, não. Você ficou sabendo disso? Fiquei. Que os seus primeiros advogados tentaram extorquí-lo? Fiquei. Você ficou sabendo disso? Fiquei. E eu comecei a desconfiar disso no momento que ele não deixava da queixa. Você foi à polícia contra a vontade dos seus advogados? Foi. Inclusive, porque eu tomei essa decisão, ele decidiu abandonar o caso. Você tinha conhecimento de que tinha sido pedido uma indenização ao Neymar e ao pai dele? Não. Ele falou que ia fazer uma reunião com os advogados dele, que era para falar, levar até eles o que estava acontecendo. Entendeu? Você tinha expectativa de receber uma compensação financeira? Não. Eu quero justiça. Ele me fez muito mal. Eu estou muito traumatizada até hoje por isso. O que você espera exatamente desse caso? Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Você tem consciência do que isso pode representar para o Neymar, Nádia? Eu tenho consciência do que o que aconteceu representa para mim. Uma questão de honra, entendeu? Ele não precisava ter feito aquilo comigo. Não precisava, eu já estava ali para isso, para aquilo. Era um desejo meu, eu sou livre, desimpedida. Nós iríamos ficar, eu ia voltar para casa e está tudo certo. Qual é exatamente a sua situação financeira na agenda, para esclarecer? É verdade que você tem uma dívida de R$ 26 mil e está sofrendo uma ação de despejo? É, a ação de despejo eu não estava sofrendo até o meu nome virar público. Então, mas eu tinha um acordo sim para fazer, eu deixei acumular, é minha única dívida e do colégio que eu estava estudando que por motivos pessoais eu tranquei. É verdade que você deve R$ 4 mil com o colégio onde você estudava, a faculdade? É, é verdade. As pessoas têm usado essas informações para alegrar que você queria resolver a sua situação financeira. Você tem consciência disso, né? Tem, é, eu fiquei sabendo, mas olha... Eu acho que teria uma forma mais fácil e mais rápida do que todo esse auê, todo esse escândalo. Eu acho que eu não preciso disso. E até o Neymar para poder conseguir dinheiro. Tem muitos trabalhos, muitas coisas para fazer. Eu não ia me expor dessa forma. Não tem lógica, não tem sentido. Para arrancar dinheiro do Neymar. Desculpa, não preciso disso.